Música 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 Essa música vai estar no nosso novo álbum Que vai sair provavelmente no meio do ano Se tudo desse certo Se chama Talvez Música 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 Amém! Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Vindos para o meu lugar E nada disso nunca é aqui 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 Valeu! E nada disso nunca é aqui E nada disso nunca é aqui E nada disso nunca é aqui